Essa cabana esconde um segredo terrível do Golarte, videozinhos de terror. Eu estou virando um canal de terror. Acho que já foi uns 5 ou 6 vídeos de terror na mesma semana. Ou de coisas que lembrem a coisas de terror. Mas enfim, bora ver o vídeo do Gol. Oi pessoal, como é que vocês estão? De boa? Bom, vamos lá. Hoje vai ser um vídeo mais diferente. Eu quero jogar um jogo com vocês. Um jogo que me chamou muito a atenção. Mas antes, deixa eu só dar um contexto aqui. Eu não sei se vocês conhecem, acho que devem conhecer na real. Mas um jogo que ficou bem famoso recentemente foi o tal do Buckshot Roulette. Um jogo em que você joga uma roleta russa contra um cara, só que usando essa arma aqui. Tem todo um estilo de arte diferenciado, uma ambientação sombria, bem desconfortante, enfim. O jogo estourou, muita gente gostou. E o jogo realmente é bom e apresentou uma ideia bem original. Mas acontece que o criador desse jogo, chamado Mike Klubnika, Na verdade, tem vários outros jogos que não estouraram tanto quanto esse. Então a galera não deu muita atenção, mas um que me chamou bastante atenção foi esse aqui, ó. Unsorted VHS. E nesse vídeo aqui, eu quero apresentar ele pra vocês. Exatamente, um milhão de brigadeiras. That hell. Antes da gente começar, eu vou só apresentar uma maravilhosa obra da internet Que é bom pra você entender 100% do jogo. Fundação SCP. O nome SCP significa Secure, Contain... Mano, a minha vida tá virando um Inception, cara. Literalmente, eu não sabia o que era SCP. Até semana passada. Eu vi um vídeo sobre isso. Semana passada. E agora o Gol tá falando sobre isso. Caramba! Ou seja, segurar, conter, proteger. E trata-se de uma organização secreta Que tem o objetivo de conter objetos ou entidades Ou criaturas ou monstros Ou fenômenos anormais em geral Que basicamente desafiam as leis da nossa realidade Tanto física, tanto biológica, tanto química De alguma forma da nossa natureza. E essas entidades, né? Essas anomalias são conhecidas como SCPs. E essa fundação tem a missão de ir atrás e esconder Conter e estudar pra longe do público. Eles contém e classificam em diferentes categorias Tudo pra manter a nossa segurança Porque com certeza iria criar um completo caos Se for tudo à solta, né? Ou seja, SCP Segurar é a criação de medidas pra que os SCPs não danifiquem nada ou caem em mãos erradas Conter é manter os SCPs isolados, seguros, longe da humanidade Pra que eles não interfiram no nosso dia a dia e nas nossas leis físicas da natureza E proteger Proteger a humanidade dessas entidades catastróficas que bagunçariam a nossa realidade É tudo pra manter o equilíbrio e segurança Um exemplo de SCP, um dos mais conhecidos que você deve conhecer também É o SCP de número 173 É uma entidade que pode se mover rapidamente, extremamente rápido Enquanto você não olha pra ele Se você olhar ele fica travado Mas se você não olhar pra ele Ele pode só ir muito rápido até você E quebrar o seu pescoço se ele te alcançar Enfim, existem vários SCPs Se eu não me engano o Linkzinho falou sobre esse Eu vou muito parecido com esse Eu até lembrei daqueles bichos lá de Dr. Who Não só monstros Mas tem até objetos ou até locais Como por exemplo o SCP-2316 Que é um lago que ocorre uma anomalia Ou até o SCP-1981 Que é um vídeo Enfim, todos eles são anomalias Conhecidos como SCPs E tem que ser contidos Porque eles não harmonizam com a nossa realidade E dito isso A gente vai seguir a história de uma outra Dito isso eu vou fazer o meu merchan Você que não sabe o que é um SCP Eu vou deixar o link do meu vídeo aí Reagindo ao que são SCPs, tá? A thumb vai provavelmente estar aqui E o link vai estar aqui Então você veja lá Depois você volta e vê isso A fundação, não a fundação SCP Mas sim a fundação Sceptre E o estudo de uma anomalia em específico A anomalia da cabana Enfim, e finalmente a gente pode começar isso aqui Sem mais uma relação Vamos tentar entender o que que tá rolando Pô, então pegaram a nossa ideia A gente pegar um SCP e fazer uma história com ele Você acorda pendurado do teto Uma caixa de fitas VHS estão à sua frente Você pega uma fita Ela treme suavemente na sua mão O rótulo te lembra de uma memória distante De repente Você ouve uma voz estranha Toque as fitas Descubra como você chegou aqui Tudo está interligado Você não se lembra? Enfim, começando Você se encontra num quarto escuro Sentado numa cadeira Na sua direita O céu tá estrelado E na sua esquerda Você não vê nada Na sua frente Tem um monitor sem sinal Esperando você inserir Alguma fita Da caixa na mesa Com essas cinco fitas na sua frente Totalmente aleatórias Nota-se que anteriormente O jogo havia falado Que você acordou pendurado no teto Mas você parece Tá bem Mas enfim, mano Você pega a primeira fita E no rótulo tá escrito assim Escola primária de Mountain View Tá, vamos lá Que eu vou só explicar o negócio Antes da gente começar, tá? Quando eu me refiro a você Enquanto a gente não tá vendo algum vídeo É você, você mesmo Você que tá vendo isso aqui Mas quando eu me refiro a você Enquanto a gente tá vendo alguma fita É você, o cameraman Tá? Só deixando claro Tá bom, a fita é o seguinte Você tá em uma escola Tá relativamente escuro Você não consegue ver o final do corredor E você começa a andar nesse longo corredor E se depara com armários E mais armários E de vez em quando Algumas portas de sala de aula E realmente é uma escola Não tem nada muito de diferente Só parece que ela tá abandonada E tem aquele sentimento esquisito De espaço liminar Porque era pra ter muitas pessoas Passando por aqui Mas não há ninguém Um pouco mais à frente Algo te chama a atenção Tem um armário aberto E uma nota escrita de alguém Pra alguém Alice, você quer brincar nas cabanas Depois da escola de novo? É muito divertido Eu acabei de perceber Que você não surge nas cabanas Que já estão abertas Isso vai mudar o pega-pega pra sempre Parece ser um texto de uma criança Escrevendo pra uma outra criança Uma anotação Eles falam de se encontrarem Depois da escola Pra brincarem de pega-pega E isso tudo escrito no armário de escola Coisa de criança Só uma coisa que me chamou a atenção Que você deve ter percebido também Que diz que a pessoa percebeu Que não dá pra surgir Em cabanas que estão abertas Ok? Não faz sentido nenhum E eu também não sei Como isso afetaria Alguma brincadeira de pega-pega Tá muito sem contexto ainda A gente precisa ver as outras fitas Pra entender O que que tá rolando Enfim, mano Vamos tirar a fita então Pegamos a fita em nossas mãos Devolvemos pra caixa E vamos pra próxima Em ordem A fita se chama The Looker Em inglês O Observador Enfim A gente coloca a fita E aqui estamos Em uma grande cabana No meio do nada Com alguma coisa Tá a casa do Coragem Só que com árvores Coragem que é um covarde Pois em cima dessa casa Parece uma grande torre de rádio E em volta Um bando de árvores Que parecem que não foram cuidadas São só secas e pronto Tentando entrar pela porta A gente não consegue Ok Dando mais uma volta na casa A gente vê uma porta Aparentemente pra um porão Que infelizmente Tem um cadeado bem grande E intimidador Você com certeza Não vai conseguir entrar isso Em uma chave Não há nada que possa fazer Mas é, mano Você procura mais Alguma coisa em volta Mas você não encontra nada Além de uma planície Sem graça Com uma neblina Muito forte Por isso Depois da câmera Não encontrar nada Você tira a fita Enfim Você devolve a fita pra caixa E pega a próxima fita A terceira fita No rótulo Tá escrito assim Anomalia Anomalia da cabana Resumo do investidor Anomalia da cabana Resumo do investidor Número 1 A natureza da anomalia Teletransporte Viaje instantaneamente Entre dois locais Sem cruzar o espaço Intermediário Bom, e no vídeo Mostra uma pessoa Só entrando em uma cabana E simplesmente Saindo em outra cabana Ela entrou em uma E sai em outra Simplesmente Sem sentido Número 2 A localização sem marca Um ramo da anomalia Da cabana Uma das seis cabanas Parece ter desaparecido Não se sabe Como entrar nela Já que nenhuma Das cabanas Teletransporta E é aquela trancada Pra ela Houve um relatório De alguém Que entrou Na localização Porém a fonte Não é muito confiável E em seguida Mostra essa tal De sexta cabana Na verdade Ela não tá aí Era pra ter uma cabana aí Mas como o aviso diz Ela só desapareceu Só tem a fundação dela Número 3 O símbolo Um símbolo traçado Com precisão No centro das cabanas O material É extraterrestre Uma parte do símbolo Parece estar apontando Para o local Não marcado É E em seguida Mostra uma explicação Do que seria Esse tal Local não marcado As cabanas São em um círculo Uma ao lado da outra E a sexta cabana Tá no local Não marcado E isso conclui O resumo Do investidor É E juntamente a isso O fim da fita Mas bom Enfim mano Vamos analisar O que aconteceu aqui Esse aqui É um vídeo Feito pra demonstrar Uma anomalia Chamada Anomalia da cabana Resumidamente Mano Tem um local Que há cinco cabanas Ok Uma casinha bem pequenininha E você abrindo a porta De uma delas Entrando na cabana E fechando a porta Você simplesmente Aparece em uma outra cabana Que tem a porta fechada E aí você sai por ela Basicamente Se teletransportando É algo Tipo Inexplicável Que o nosso conhecimento De física Não consegue compreender E é por isso Que tem que ser estudado Só que tem um problema Mano No gráfico Que a gente viu Era pra ter Uma sexta cabana Mas ela só Não tá lá Mas ainda assim Será que é possível Chegar até essa sexta cabana E onde será que ela tá Inclusive O mais estranho Pra mim São as crianças Na escola Trocando anotações Como a gente viu Na primeira fita Eu achei estranho De ser uma criança É porque aquele corredor De escola É um corredor De De criança mais velha Não é? Lá nos Estados Unidos É criança mais velha Que usa aqueles Armários Aquelas coisas Não é bem criança Criança Chamando outras crianças Pra brincarem De pega-pega Nas cabanas Sendo que isso aqui Não é um material Pra brincadeira É um material Que tem que ser estudado A não ser Que essa fundação Esteja usando Crianças Pra testarem as anomalias E mascarando Como se fosse Uma simples brincadeira De pega-pega Porque as crianças Não vão questionar muito Sobre a natureza De tudo isso aqui Elas só tão ali Pra se divertirem Mas não tem como Isso acabar bem Você devolve a fita Pra caixa E inclusive Você percebe que a caixa Também é da Sceptre Foundation Ou seja Tudo isso aqui É obra deles Você trabalha com eles Trabalha pra eles Ou contra eles Enfim Não sei Você decide então Pegar a próxima fita Ali de dentro mesmo E o nome no rótulo Nesse Você tava amarrado De cabeça pra baixo Você trabalhava pra eles Acho que agora Não trabalha mais Acho que Alguém foi demitido Eu Sim Sala de segurança Você coloca a fita E ela começa a tocar Bom Você tá num campo Bem aberto As árvores não tem Folhas alguma Parece tudo Bem seco Olhando pra cima Tem um helicóptero Passando perto É E ele só tá Passando ali E mais nada E em volta de você Só tem uma casinha Escrito Sceptre Foundation Dentro dessa casinha Esse escritório Sei lá É bem pequeno Em frente tem uma arma Os papéis no chão Com o computador Esperando um disco E à esquerda Um homem morto Bom Pelo menos tá bem Não vivo pra mim Olhando de volta Pra mesa Tem uma foto E dando uma olhada Mais de perto Tem alguma coisa Marcada no chão Ali ó E se você parar pra ver É aquela cabana Aquela casona grandona Daquela fita lá Que não tinha absolutamente Nada pra fazer Ou alguma forma de entrar No campo bem aberto Sem nada Ávores secas Enfim Bom Isso é bom né A gente sabe que agora Tem alguma coisa ali Vamos tentar dar mais uma olhada De perto aqui nesse escritório Tem algumas gavetas Aqui atrás E olhando em uma delas Tem um disco Ok Guarde isso aqui Pro computador E você decide Olhar nas outras gavetas Até que Isso aqui que acontece Credo É Bom Foi uma visão Tinha um cara Tinha um cara Te observando ali O que que aconteceu Você tenta não pensar Muito nisso agora E só abre o papel Que você encontrou na gaveta É um pedaço de papel Com um bando de código De segurança De anomalias Escritas E o sangue Que tá no papel Tá bem seco Bom O que parece que temos aqui É Essa fundação Estuda anomalias Que como eu falei No início pra vocês Coisas que não fazem sentido Com a nossa realidade Perigosas ou não Mas que de alguma forma Desafiam o normal E tem que ser estudadas E contidas A anomalia da cabana É o que a gente tá Estudando aqui né Anomalia principal atualmente Mas eu acho que Se você der uma lida Nessas outras anomalias Aqui do papel Talvez você consiga identificar Algumas ao longo das fitas Isso se você já não Identificou alguma né Mas bom A gente coloca o disco E depois de carregar um pouco E mostrar a logo Da Sceptre Foundation Ele pede pra digitar O código de acesso Pra recuperar A chave de substituição E o status dessa anomalia Tá em lockdown Ou seja Tá fechada né Bom Você não sabe A senha de 4 dígitos E não lembra Com certeza De ter visto senha nenhuma Em qualquer outra fita Que você já viu Então não adianta de nada Você até tenta colocar Algumas senhas aleatórias Mas não funciona Você não vai adivinhar assim Então você desiste E tira a fita Você guarda a fita De volta na caixa E pega finalmente A última fita Com o rótulo A anomalia Da cabana E você coloca no tocador Essa tá com sangue hein Sangue pra caralho Você se encontra então Num local de noite Todo estrelado Tá escuro Não dá pra ver muita coisa Na verdade Basicamente nada Mas tem algo Piscando na sua frente A fita é cortada Parada Bruscamente E bom É o fim da linha Pra você Se você pegar essa fita De novo Vai ser a mesma coisa Então não vai adiantar de nada Vamos tentar usar O que a gente tem né Você já viu todas as fitas E agora é hora De usar o seu conhecimento Pra entender O que que tá rolando Com você Com a cabana E o que você tá fazendo aqui Vamos lá cara Você decide pegar primeiro A fita do observador Lembra que Em uma outra fita Você tinha visto Que tinha um local Marcado ali Em um círculo Então Vamos ver o que que é esse local aqui Você coloca no tocador E ela toca exatamente Da mesma forma Só que Dessa vez Você se vira Há uma chave Em cima de uma pedra Provavelmente Uma forma de entrar na casa Você se aproxima E tenta abrir a porta da casa Mas Sem sucesso Então Então Você lembra Daquela outra porta Cara Dá uma volta Por trás E chega na porta Do porão Felizmente Ou infelizmente Ela abre né Que eu acho que a porta principal Era muito mais convidativa Mas fazer o que Ao entrar no corredor Você começa a andar E Bom Você decide não checar O que foi aquilo ainda Mais pra frente Você pega uma lanterna E por sorte Ela funciona E você volta E fica se perguntando Que porra foi aquela Você olha da onde Aquela sombra foi E é uma parede quebrada Sei lá Mas você prefere Logo ver Pra onde que ela foi Indo lá Mano É o longo Corredor escuro Mas Que no final Você enxerga um negocinho Mano Uma luz Uma luz De um monitor Na real E é uma mensagem Uma mensagem De uma pessoa Chamada Alfred Não fica muito claro Se é pra você ou não Mas Diz o seguinte George Eu tô te mandando isso Do observador Na esperança De que não me encontrem aqui Coloque a anomalia da cabana Em total lockdown Caralho Se eu fosse você Eu desligaria o sonar de pulso O código de acesso De alto nível de segurança É 4142 Eu sei que isso tá vindo No meio do nada E eu não sou a pessoa Autorizada a fazer isso Mas você tem que confiar em mim Eu vou tentar chegar até você Enfim E a fita Acaba Temos uma senha Provavelmente Ele morreu por aquela sombra Não fica muito claro Mas eu acho que sim Mas pelo menos com tudo isso aqui Fica bem mais claro Que o observador É essa casa Com essa torre de rádio imensa Que corta os céus E a gente ainda não sabe O real propósito dela Mas é claro Que ela tá relacionada Com a sexta cabana Inclusive Ele fala pra desligar Um sonar de pulso também Que eu não sei pra que serve Mas Provavelmente é um sonar Que causa algum mal A seres humanos Ou que câmeras não funcionam Quando são atingidas Pelo sonar E se você parar pra pensar A gente já viu esse sonar É aquele sonar vermelho Que quando atingiu o cameraman A fita simplesmente parou De novo Não fica claro Se o cameraman morreu Desmaiou Ou só fez a câmera Não funcionar mais Mas bom Vamos lá Que a gente tem coisa pra fazer Você tira a fita do tocador E pega novamente A fita da sala de segurança Você coloca no tocador E é a mesma coisa Você tá lá com a câmera Olha pro céu O helicóptero Entra na casinha E tá exatamente igual Você abre a gaveta Pra pegar o disco mais uma vez Abre outra gaveta Pra pegar o papel Sobre as anomalias Mas dessa vez O mais legal que era Você é uma fita Uma gravação Mas literalmente Você meio que entra Na gravação Uma coisa meio Link clink Não sei se vocês já assistiram Que o cara meio que Viaja pro passado Na foto Ninguém aparece na janela Pra te perturbar Que é estranho mano Porque é como se as fitas Tivessem mudado Mas elas são fitas na verdade né Não faz sentido mudar do nada Mas vai mudar né Afinal vai acontecer Algo de diferente agora Você sabe o código E vai colocar no computador Então bom O computador liga Com a logo da fundação E você digita na tela 4142 E assim Você tira o lockdown Tira o sonar Permitindo total Acesso Inclusive Tem que brincar É muito bom tá Eu nunca tinha assistido Anime chinês Foi o primeiro anime chinês Que eu vi Eu não terminei de ver Confesso Mas ele é muito bom Muito bom Bom mesmo Você remove essa fita E coloca a última fita A anomalia da cabana E agora você tá lá O sonar não pode mais te derrubar Ou derrubar a câmera Entrando na construção A direita você vê Fundação Satcher E a esquerda Um pôster promovendo Você levar os seus filhos Pequenos Crianças Pro dia de trabalho Né pra eles se divertirem Se é que me entendem Eu acho que você consegue Associar isso sozinho Com a primeira fita né O pega pega Bom entrando mais a fundo Na moral que os cara Tavam usando Criança Mano Mente algo aconteceu aqui Tá tudo abandonado Mas não só largado Parece que realmente Teve alguma briga Alguma coisa rolou Você sobe as escadas E ouve alguns barulhos Você não sabe Que você deve prestar atenção E o que deve se preocupar Ao final das escadas Você tenta abrir a porta Mas ela tá trancada Você então decide se virar E tem uma porta Que né Não tá trancada Tá aberta inclusive Você chega a descer Mas Alguém não quer que você Entre lá No armário que abriu Você enxerga uma chave Pois é Parece quase que alguém Tá te ajudando Ou pelo menos Tá te acompanhando Muito nisso aqui É muito estranho Mas bom Você pega a chave E assim Consegue destrancar A porta das escadas Acima Será que é a sombra Musculosa? Ali dentro Você começa a chegar No coração da fundação O local onde eles estavam Estudando as paradas Tem um escritório Com um bando de livros E no meio Um quadro branco Explicando tudo Vamos lá mano Na direita em cima Mostra cinco cabanas E uma cabana que tá faltando Esse aqui seria A localização não marcada Não se sabe Onde tá essa cabana né Embaixo tem as possíveis Possíveis combinações De teletransporte Que né Eles utilizam Crianças Pra testar as combinações E mascaram Em brincadeira de pega-pega Na esquerda Tem um bando de cálculos E embaixo O tamanho das cabanas E aqui fica claro Que lá é Escuro né E as janelas São fechadas Não pode entrar luz E não dá pra enxergar Lá fora Enquanto a anomalia Tá ativa E na direita Disso Tem uma versão Mais detalhada Das cabanas É mano Ao seu lado Você encontra Uma nota Bem interessante Que diz assim ó A maioria dos financiadores Simplesmente Não tão interessados Na localização Não marcada E sendo completamente Honesto Nem deve existir A nossa melhor opção Até agora É tentar mover Uma das cabanas Pode ser uma maneira Revolucionária De transportação E eu vou juntar Uma equipe na terça Assinado Alfred Pois é O mesmo cara Que falou comigo Por e-mail Que com certeza Não tá mais vivo E se você parar pra ver Ele mudou de opinião Até que bem rápido Que ele tá falando Tipo ah Vamos testar mais as cabanas Mas na mensagem Que ele falou pra mim Ele disse basicamente Não mexa com a porra Das cabanas Você vai se arrepender Algo né Fez ele mudar de ideia Mas né Bom vamos enumerar Isso aqui então Cara E aqui estão As cabanas Pois é Eu acho que é hora De brincar De pega-pega Não mexe nas cabanas Não Vai pra sua casa Você entra no elevador Você quer descer Pra ver as cabanas Bom se bem que Deficitamente ele tá na casa dele Tá numa fita Mas Ah meu Deus Que Inclusive ele demora um pouco Pra funcionar também Você clica e clica E nada acontece Mas ele até que vai bem rápido Funciona Tá Ô louco Realmente No corredor A sua direita Tem uma nota Por favor Fique atento às regras Quando trabalhando Na anomalia da cabana Primeira regra Em nenhuma circunstância Deixe objetos Dentro das cabanas Isso pode causar Injúrias fatais Durante a teletransportação Segunda regra Feche a porta da cabana Ao sair Isso é pra manter O interior das cabanas Se você falhar Em fizer isso Pode resultar No dano A integridade Da anomalia E última regra Número 3 Empregados Precisam conduzir A pesquisa De teletransportação Um por vez Se você falhar Em fizer alguma Dessas regras Vai resultar Na terminação Do seu contrato Ok Pode deixar né Eu acho que isso Não tá mais contando Porque não tem ninguém Trabalhando aqui na fundação Alguma coisa aconteceu Agora eu tô pensando Naquele vídeo Sobre teletransporte Do Pedro Loss Que falava que tipo Teoricamente Pra um teletransporte Funcionar Você teria que Ser destruído No lugar que você tá E completamente Reconstruído No outro Então será que Se você deixa Um objeto na cabana Quando uma outra pessoa Vai usar Você é reconstruído Tipo Deixaram uma tesoura lá A tesoura aparece Tipo No seu cérebro Você morre Imagina Não sei Talvez eu esteja Pensando demais Mas ia ser muito louco Se fosse esse o problema Muito de ruim Tá todo mundo Tá tudo vazio aqui E só sobraram as cabanas Mas finalmente Cara Aqui estamos Em frente às cabanas Pra gente testar Essa anomalia Com os próprios olhos Bom Na real Com o próprio corpo Olhando em volta Tem cinco cabanas Uma com o número 1 Outra sem o número Mas vamos assumir Que é a número 2 Outra com o número 3 Outra com o número 4 E outra Que a placa tá caída Mas As plaquinhas Tudo bagunçada Com certeza A chupacu apareceu aí Não pode falar Acu no ídolo O bicho papão Apareceu aqui E saiu bagunçando Com todo mundo Todo mundo desesperado Saindo correndo Foi doideira Nascer com a tesoura na mão E virar o Edward Mons de tesoura Ia ser hype Tem hype Na mãe é foda Na mãe é foda Mas eu entendi Número 5 né E aí finalmente A misteriosa 6 da cabana Que como a gente sabe Não tá aqui Vamos fazer um teste Então Vamos brincar Coisinha pistando Você entra na primeira cabana E fecha a porta Então você abre a porta E sai da cabana E agora magicamente Você tá na segunda cabana E não na primeira Que foi que você entrou Bom vamos fazer mais um teste Você decide entrar na segunda cabana Que foi que você acabou de sair Você entra Fecha a porta Abre a porta E sai da cabana E pronto Você acabou de sair da primeira cabana Sendo que você entrou na segunda Pois é Realmente é um fenômeno Totalmente sem sentido Que não faz lógica alguma Desafia totalmente as leis da física E todo o conhecimento que a gente tem Não faz sentido E ponto Ok mano Mais um teste aqui Você decide entrar na cabana De número 4 agora Qual que era a regra Que a menininha tinha falado Ah isso vai revolucionar O nosso esconde-esconde Pega-pega Que não dá pra reaparecer Na mesma cabana Como é que era mesmo Lembro É dá uma estranheza né O som sumindo Do nada os grilos ficam quietos Agora Abre a porta Vira Fecha a porta E quando você sai Você aleatoriamente Foi pra primeira cabana Não A live só está começando Eu também tenho memória de peixe Tá pela última vez cara Entrando na quinta cabana agora Você sai de novo pela primeira Ok Entendi Você nunca sai na mesma cabana Que você entrou Mas agora é a pergunta que chega mano Como que você chega na sexta cabana Você lembra na primeira fita Você nunca sai na mesma É isso Mas agora é a pergunta que chega mano Como que você chega na sexta cabana Você lembra na primeira fita Que a gente viu uma nota no armário De uma criança pra outra criança Dizendo que ela descobriu Que você não surge em uma cabana Que tem a porta aberta E que isso iria basicamente Revolucionar o jogo de pega-pega Então é só deixar As portas De todas as cabanas abertas Só fechar a sua E tchan Talvez você vá pra Sexta cabana A quinta cabana A última cabana que falta Pois é mano Pelo que parece cara Você entra em uma cabana E só aparece Em uma outra cabana Que esteja com a porta Fechada Se ela tiver com a porta aberta Você nunca vai conseguir Se teletransportar pra lá Então a pergunta é mano Se a gente tem cinco cabanas aqui E a gente já vai entrar em uma né Então o que que acontece Se a gente abrir a porta De quatro cabanas E entrar em uma cabana Estava nas regras lá Que não Não era pra deixar a porta aberta Se teletransportar Pra onde que a gente iria Bom Com certeza Em nenhuma dessas quatro né Já que todas estão com a porta aberta Pois é mano Talvez seja uma maneira Da gente alcançar A misteriosa sexta cabana Eu acho que é a única maneira Inclusive Então é isso que você faz E agora É hora de entrar Na primeira Você então Abre a porta da primeira cabana Fecha a porta E quando você abre Você se encontra Num local Que simplesmente Não condiz com a sua realidade Que é Onde a sexta cabana está Para lá com os aliens É algo Incompreensível Sob-humano Extraterrestrial Parece uma bagunça De carne acinzentada Como se as paredes fossem Vivas até Então Você olha pra trás E a sexta cabana Não tá mais lá A única coisa Que sobrou Foi um papel Meu Deus Um corredor se acende A sua frente E há um longo caminho Povoado de postes Com luz avermelhada E logo à frente Uma cabana E você só decide Andar Mas de repente Isso aqui acontece Dona armadilha Ixi Chegou os aliens Você passa pelo local Onde a sexta cabana Deveria estar E a construção Que você entra Tá infestada De sangue No chão Nas paredes E no teto Ela é estranhamente familiar E mais à frente Você encontra a verdade Não tô vendo porra nenhuma É um monte de fio Com um corpo Ali O que que é isso aqui Taca Parece um pé Num corpo O que que é isso aí O conteúdo dessas fitas São bem familiares Eles te lembram De um lugar Similar a esse Mas como você Espera retornar Você assiste elas De novo E de novo A fricção Entre o tocador De fitas E a fita Desgasta o plástico Elas ficam quebradiças Até Finalmente Quebrarem Ele viu muito Essas fitas Tudo o que sobra Agora são memórias Distantes Ele ficou muito tempo lá Bom E esse é o fim do jogo Ah só isso A Scepter Foundation É uma fundação Que estuda Ah Ah não Eu estava esperando mais Ah que isso Cara Só isso Tipo Aí você É isso Foi pego pelos aliens E tá ali Ficou Ficou no seu quartinho Ali Vou parar no forão O problema Era que a sexta cabana Tinha sumido E eles estavam tentando De alguma forma Chegar nessa sexta cabana Que ficava no local Não marcado Depois de tanto Tentarem De tantos Vários testes As crianças Devem ter descoberto Que você só aparecia Em cabanas Que estavam com a porta Fechada Então Logo Se você abrir todas as portas Menos a da cabana Seis Você com certeza Cai na cabana Seis E nota-se que o único lugar Que fala Que menciona isso Foi na nota das crianças E em nenhum momento A fundação escreveu isso Em algum local Porque provavelmente Assim que eles descobriram E testaram Algo de muito ruim Aconteceu Não tendo nem tempo De registrarem Essa observação A única pessoa Que restou Pra tentar nos avisar Foi o Alfred Que utilizou o observador Pra mandar uma mensagem Pra gente Mas logo depois Foi morto Sobrando só a gente E inclusive Quando a gente entra Na sexta cabana E a gente sai naquela Bagunça de anomalia Algo extraterrestrial Né Tipo Tudo maluco Que não faz sentido Com a nossa realidade Alguma coisa Né Talvez algum ser Sub-humano Nos deixou uma nota Que é isso aqui Se você notar Nesse papel Tá escrito em uma língua Que não é a nossa Né Não é humana Mas tá linkando Diretamente aqui Pelo desenho A casa Com a torre de rádio imensa E essa casa Com a torre de rádio imensa É o que a gente conhece Como o observador Tá linkando ela Com o local Não marcado Ou seja Elas estão relacionadas E inclusive Quando a gente pegou Aquele papel sangrento Com várias anomalias Uma dessas anomalias Era o observador Que era essa casa Com essa grande torre de rádio Dando a entender Pelo menos pra mim Que a casa Com a torre imensa Era algo sobrenatural Pote rápido De país pra país Poderiam vender Tavam querendo vender Para financiadores E tal Mas acho que alguns seres Não apreciaram muito O que estava acontecendo E é por isso Que as mortes aconteceram Tanto no escritório Ao lado do computador Provavelmente por aquela sombra Que a gente viu Ou depois que o Alfred Deixou uma mensagem Aliás Algumas pessoas Conseguiram decifrar Aquela mensagem Daquela nota Só utilizando o contexto E é basicamente assim Na esquerda diz Sacramento E na direita Lê-se Sinal recebido E eu chuto Que a gente Não é o George E sim O George Aquele guarda morto Que a gente encontrou No escritório No meio do nada Que é claro Que ele foi morto Pela sombra Ou seja O que aconteceu Foi mano O Alfred Ele pediu pro George Colocar a anomalia Em um lockdown Porque tinha dado Muito ruim Lembra? E aí mano O Alfred foi morto Logo após Pela sombra Só que esse tal De George Conseguiu sim Receber a mensagem Ele entrou no computador E conseguiu ativar O lockdown Mas logo depois Foi morto E é por isso Que o lockdown Não tava ativo A gente basicamente Foi contra as palavras Do Alfred Diferente do George Que a gente liberou A anomalia Mas é mano Agora vamos tentar Passar pra uma coisa Mais interpretativa Então sinta-se A vontade De teresar junto comigo Você pode concordar Ou discordar Eu quero que você comente O que você acha também Vamos lá mano O que aconteceu Com a gente No começo de tudo Diz que a gente Estava pendurado No teto Lembra? E no final do jogo A gente realmente Nos vê pendurado No teto Ou seja O que dá pra entender É que sempre Estivemos nesse estado Desde o começo do jogo A gente só não tava lembrando Na última cena Quando a gente volta Pro prédio E a gente nos vê Pendurado pelos fios Antes da gente Entrar pela porta Ali em cima A gente consegue enxergar Rapidamente O quadro branco Ou seja É o prédio da fundação Que a gente tava agora E a gente estava lá mano Monitorando tudo Todas as gravações Que ocorreram Sobre essa anomalia Mas quando você vê A tela do computador Que você né Tava assistindo as gravações Você vê a sua própria tela De agora Sua própria visão Sendo vista por você mesmo Como se você já fosse A gravação Ou seja Se você é a gravação Você é o cameraman também E se Como já foi falado né Que o rótulo das fitas Te lembra de uma memória distante Se é uma memória Quer dizer que você Passou por tudo isso E se você passou por tudo isso Quer dizer que você Gravou isso Mas há quanto tempo Que você tá aqui Fazendo isso aqui E você assiste ela Tantas e tantas vezes Nesse looping Que uma hora elas quebram E se tornam apenas Memórias distantes E você só não consegue Mais voltar É claro que esses fios São obras extraterrestriais Lembrando até que é bastante Os fios na torre de rádio Aqueles que ficam em cima Da casa do observador Então mano Olha que interessante O observador Que é aquela casa Com a torre de rádio Com um bando de fios Tá conectada Com a localização não marcada A sexta cabana Que a gente descobriu isso Lendo aquelas anotações lá né Que tinha aquela imagem né Enfim Tá ligado E quando a gente ingressou Na localização não marcada Fazendo aquele esquema De abrir as portas das cabanas E entrando na hora que sobrou A gente chegou na sexta cabana E é como a gente tivesse Se conectado A localização não marcada Assim como a casa Do observador foi E agora nós basicamente Nos tornamos Um outro observador Nós funcionamos como Um ator de comunicação Preso a fios Linkados eternamente A sexta cabana Uma forma de comunicação Usado por esses seres Fora da terra Pra eles alcançarem A terra Então é mano Agora são tudo Memórias distantes Pra você Você basicamente Tá sendo usado Apenas pra observar As fitas Você deixou de ser você E você observa E observa E observa Até chegar finalmente Onde você está Pendurado por fios E aí você toca as fitas Pra saber como você chegou aqui E você fica nesse loop De uma descoberta Que nunca chega Porque no final Você sempre tá Emaranhado entre fios E toca as fitas Pra tentar descobrir O que que aconteceu O que resulta Em você ficar nesses fios E até as fitas Finalmente quebrarem E tudo se torna Só memórias Doideira Pode ser Mano Mas é Essa aqui é a minha interpretação Do final Ok É algo sobrenatural Mesmo Se é óbvio Então é difícil É porque eu não tinha entendido Também esses fios Eu não tinha entendido Qual que era deles É Dá uma explicação Explicar E por favor mano Fique à vontade De teorizar E comentar O que que você acha Que aconteceu Ou o que que tá acontecendo ainda Nada do que eu falei Aqui é uma verdade Absoluta É só o que eu acredito Observando tudo aqui Mas eu gostei muito De como o jogo foi Foi conduzido Eu diria Porque ele sai um pouco Do padrão De outros jogos De terror de VHS E dá pra teorizar Muita coisa Não é aquela coisa Tipo igual em tudo Tá ligado Tipo toda essa ideia De você pegar as fitas Totalmente em ordem aleatória E você é livre Pra tocar qualquer uma É algo legal Me lembra bastante Por exemplo O jogo Outer Wilds Que é um jogo Que te permite Já chegar no final do jogo Em instantes Ele já te dá Tipo todo o material Necessário pra isso Mas você precisa Ir atrás E entender O que que tá rolando E esse jogo Faz algo super similar Porque tudo depende De como você entende Das fitas E associa E interpreta Tipo Ah ok Eu tenho que fazer isso aqui Ah esse aqui E desse aqui E assim vai Tipo cada fita Tem algo essencial Pra você conseguir Terminar o jogo E ela só faz sentido Quando você junta tudo De uma vez É claro que não é nada Complicado É bem mais simples Bem tranquilo Mas esse era o intuito Do jogo Mano Ser uma pequena experiência De terror Por um preço Acessível Ok E cumpriu o que prometeu Ah mas É enfim mano Eu acho que é isso então O que eu tenho pra mostrar aqui Espero que tenham curtido Esse vídeo aqui Mano Eu sei que não ficou Tão grande Quanto os outros Eu acho Não tenho noção Mas acho que vai ficar Mais curtinho Mas eu me diverti bastante Ah e achei super interessante Também por isso Que eu fiz esse vídeo aqui Mas Se ele não tivesse descido A escada da cabana E ficasse de volta Porque a cabana sumiu Quando ele desceu A escada da cabana Ah mas ele ia descer De alguma maneira Pra olhar o lugar Tipo ele não ia só Aparecer lá E voltar Eu acho E mesmo que Tá Ele não desce Não chega naquele chão Esquisito Ele volta Ele ia voltar Pra cabana Com a porta fechada Pra cabana 1 E ia continuar Sem nada Ele ia voltar Pra onde ele tinha saído E não ia acontecer nada Eu acho que isso é coisa De quem usa tóxico Essa é a minha teoria Ô doideira Legal Legal Parece bem curtinho Mesmo Mas também The hell The hell É suave Pô legal Traz um Climinha de suspensio Um negócio Te deixa caramba Então eu estou lá Preso nesse lugar Assim Os aliens Agora estão Me usando Tá ligado Louco Mas gente Um bom jogo Um bom jogo Gol fez um bom resumo E uma boa Bom negócio Agora a gente Agora a gente Entende a thumb Aqui ó De uma sombra Segurando a fita E A cabana Pá Legal Esse homem tá morto É pelo menos Ele parece bem Não vivo Pra mim Até o demônio Treme Quando o Gol Fala E é isso aqui Acontece Isso aqui tinha Num outro comentário Num outro vídeo Também A dublagem do Gol É muito boa Me sinto confortável E relaxada Vendo vídeos De mistérios De jogos Pra mim A voz do Gol Nesses momentos Traz uma tensão A mais De tipo Sombrio Meu Deus do céu O que vai acontecer Melhor coisa É chegar vídeo do Gol Com esse clima frio Pra assistir De fone Debaixo das cobertas Ó que fofo Ele gosta de ver Vídeo de terror É pelo menos O cobertor É o maior Livramento De Bichos E coisas do mal Né Você bota A coberta E pronto Você está protegido De qualquer assombração Dentro da sua casa Mas é isso Um bom vídeo Do nosso querido Gol Quem está vendo no YouTube Deixa o like Se inscreve Seja membro E me segue nas redes sociais A Katia Falcá Me segue lá também E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti